Ah, o Paysandu não estaria entre os 10, não. Não estaria entre os 10, eu conheço muito bem esses clubes. Com a conquista do tão sonhado acesso à Série B, o Paysandu se prepara para o desafio de voltar a disputar a competição nacional desde 2018. No entanto, o técnico Hélio dos Anjos, ressaltou que, em comparação com outros clubes, a estrutura de trabalho oferecida aos atletas está abaixo do ideal. Em uma entrevista, o comandante da equipe paraense afirmou que o Paysandu não figura entre os 10 clubes da Série B com as melhores estruturas, citando algumas equipes como exemplos. Hélio dos Anjos foi enfático ao afirmar que o Paysandu está passando por um processo de reformulação e que esse trabalho foi bem aceito pela diretoria. No entanto, ele reconhece que o Clube Bicolor ainda não possa ser considerado uma das maiores potências da Série B de 2024 em termos de estrutura. Hélio, você falou muito nesse investimento do Paysandu em estrutura e, para quem não é de Belém, só para situar, o Paysandu está construindo o seu centro de treinamento em Ananindela, que é uma cidade da região metropolitana, e treina no estádio da Curuzu, que é na Avenida Almirante Barroso, principal dia de entrada e saída da cidade. Aí, Hélio, eu te pergunto, você já citou várias vezes, inclusive nominalmente, Mirassol, Ituano, Novo Horizontino, Vila Nova, Atlético Goianiense, se a gente fosse fazer uma classificação da Série B agora, em dezembro de 2023, em termos de estrutura, onde estaria o Paysandu? Ah, o Paysandu não estaria entre os dez, não. Não estaria entre os dez, eu conheço muito bem esses clubes. Você entende? O atual presidente do Mirassol, eu conheci ele menino, uma das primeiras pessoas do futebol paulista que eu conheci em 1991. Você entende? O Juninho, que faz um belíssimo trabalho junto com seus dois filhos. O Novo Horizontino, eu visitei, o seu executivo é muito amigo meu, o Michel, sei da estrutura que tem. O Ituano, dentro da simplicidade, sabe? Dentro da simplicidade. É um dos poucos clubes no Brasil que tem um apoio definitivo da prefeitura, é porque o estádio é da prefeitura, mas o espaço que eles fizeram, os dois campos de treinamento também é da prefeitura, é do município. Então, e vou citar o quê? Esporte de Recife, Curitiba, você está entendendo? É muito time, muito, muito, muito time, com qualidade. O Vila está crescendo em termos estrutural, está crescendo muito em termos estrutural. O Goiás ficou um pouquinho para trás em relação à parte de tecnologia do futebol, mas também tem uma estrutura maravilhosa que eu conheço muito bem. O América Mineiro é modelo, o América é modelo. Você está entendendo? Não precisamos nem falar do Santos, que a gente sabe que não é o time mais organizado do mundo, você está entendendo? Mas é a camisa mais pesada do mundo, não é isso? Então a gente sabe o que vai ser. Então é muita, muita qualidade. Eu vou falar a verdade para você. Eu, dá para enumerar uns 5, 6 equipes que têm condição inferior a nossa. Eu falo de estrutura, de trabalho. Apesar dessa lacuna, o Paysandu possui um diferencial em relação a outros clubes que disputam a Série B, os salários em dia. O técnico Hélio dos Anjos fez questão de ressaltar que receber os vencimentos dentro do prazo previsto é um grande problema enfrentado por muitas equipes, mas que o Papão não enfrenta essa dificuldade. Ele revelou que já passou por situações em que não recebeu seu salário em dia quando trabalhou na Ponte Preta e no Náutico, e que atualmente está buscando seus direitos na justiça. Essa estabilidade financeira proporcionada pelo Paysandu é um ponto positivo para a equipe, uma vez que salários atrasados podem gerar insatisfação e deficiência no desempenho dos jogadores em campo. Ao garantir o cumprimento das obrigações salariais, o clube paraense demonstra comprometimento com seus profissionais e fortalece seu ambiente de trabalho. No entanto, é importante que o Paysandu busque melhorias em sua estrutura para acompanhar o nível dos demais clubes da Série B do Brasileirão. Investimentos em infraestrutura, centros de treinamento, departamentos médicos e outras áreas são fundamentais para elevar o nível do clube e fornecer condições adequadas para o desenvolvimento dos atletas. Aqui tem uma estrutura, uma coisa muito boa, salário em dia. Isso é fundamental. Você entende? Nos últimos três anos que eu trabalhei entre Náutico e Ponte Preta e Paysandu, eu só recebi religiosamente em dias nos últimos três meses. Os outros todos estão na justiça. Você está entendendo? Então, isso é fabuloso, mas a gente está bem abaixo de umas dez equipes. Mas faz parte. É momento do Paysandu crescer e nós temos uma responsabilidade muito grande nesse crescimento. É o que eu fiz ele. Eu não posso passar aqui e sair daqui um ano e o Paysandu ser a mesma coisa em termos estruturais de quando eu cheguei. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzul.